O Palácio dos Amarinhos está preparando tudo para o seu Natal. É isso mesmo, Natal. É o Natal Encantado do Palácio dos Amarinhos, onde você vai decorar a tua casa, tua empresa, seu condomínio, onde você desejar, com qualidade, preço e muitas, muitas opções para o seu Natal ficar encantado com o Palácio. E ó, aqui tem árvores de 30 centímetros a 3 metros de altura, guirlandas, Papai Noel de todos os tamanhos, anjos, presépios, fitas, piscas e bolas de todos os tamanhos. Tem tudo com os melhores preços e prazos. Tem atendimento personalizado e loja completamente climatizada. Aqui você não passa calor. E ó, atendimento, eu falei disso, e o Chad, ele tem a marca registrada do atendimento. Isso é o diferencial aqui do Palácio. E eu garanto que esse atendimento aqui é perfeito. E ainda você vai encontrar muitas novidades. Luiz Pereira Barreto. 235. Telefone. 3625 2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aqui o Natal já chegou. Venha se encantar. Aqui, no Palácio.